Olá, senhoras e senhores, meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Consuz Online. Grande prazer de estarmos juntos. No momento mais que especial, o projeto Edital em Questões para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Este projeto visa apresentar questões como pano de fundo para a realização de uma bela revisão, tendo como referência os tópicos apresentados no Edital. Então hoje, o nosso compromisso é mais que especial, voltado a otimizar, a potencializar os seus estudos por meio da resolução de questões. Então vem comigo, juntos nessa caminhada, trabalhando o segundo tópico, o espaço natural. E a primeira questão diz o seguinte, No Brasil, para se referir ao ambiente amazônico, usam-se duas referências geográficas. Quais seriam? O bioma Amazônia e a Amazônia Legal. E uma geopolítica. A pan-Amazônia, esta vai englobar o Brasil. E os oito países adjacentes, os quais compõem 40% da Amazônia, já que 60% da floresta amazônica presente no território brasileiro. Então perceba o seguinte, O que é bioma? Um ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, podendo existir uma ou diversas vegetações. Quando eu penso no bioma amazônico, qual área seria contemplada por este bioma? Os sete estados da região norte, de acordo com a divisão do IBGE do ano de 1988. O oeste do Maranhão e o norte do estado do Mato Grosso. Já a Amazônia Legal, ou a Amazônia Brasileira, criada por meio da Lei 1806, do ano de 1953, durante o governo Vargas, é composta pelos sete estados da região norte, de acordo com a divisão do IBGE do ano de 1988, mais o oeste do estado do Maranhão e o estado do Mato Grosso. E a Pan-Amazônia é marcada pela presença de nove países. Países esses que possuem a floresta amazônica, uma das florestas com a maior biodiversidade do planeta. É a floresta mais extensa do planeta? Claro que não. Tal responsabilidade cabe à floresta boreal. Porém, a floresta amazônica é a maior floresta equatorial do planeta, com enorme biodiversidade. Já aqui, se tem grande umidade e grande luminosidade, possui enorme, intensa biodiversidade. Então, entenda o seguinte. Vamos fazer uma distinção. O que seria o bioma? O ecossistema, que atua de maneira integrada, harmoniosa, podendo existir uma ou diversas vegetações. Bioma amazônico, composto, vamos colocar aqui, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Pará, Amazonas. Então, está aí os sete unidades federativas da região norte, de acordo com a divisão do IBGE de 88. mais o oeste do estado do Maranhão, mais o norte do estado do Mato Grosso. Professor, eu já vi em livros que entra todo o Mato Grosso. É porque a doutrina, ela não é passiva. Mas você não pode confundir bioma amazônico com a Amazônia legal, ou, se preferir, você pode chamar de Amazônia brasileira. Possui os sete estados da região norte. Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Pará, Amazonas, mais o oeste do Maranhão e todo o estado do Mato Grosso. É isso que eu quero que você se atente. E, por fim, a Pan-Amazônia. A Pan-Amazônia. Pan-Amazônia. Formada por nove países. Vamos colocar os países aqui? Brasil. Gente, o Brasil possui 60% de toda a floresta amazônica. Além do Brasil, eu vou ter o Peru, eu vou ter o Equador, a República Bolivariana da Venezuela, a Bolívia, a Colômbia, o Suriname, a Guiana, ou Guiana, né? Nunca sei. e a Guiana francesa. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Lembrando que o Brasil tem 60% de toda a floresta, o Peru, 13%, isso vai dar 73%, e os outros 27% estão pulverizados no Equador, na Venezuela, na Bolívia, Colômbia, Suriname, Guiana e Guiana francesa. Visto isso, vamos ver o que a questão destaca. ela diz, a respeito das diversas classificações do ambiente amazônico, é correto afirmar. O bioma Amazônia é composto por vários tipos de floresta tropical, úmida, extensa rede hidrográfica e enorme biodiversidade. Certo ou errado? Percebam que eu disse para vocês que tem uma grande biodiversidade. Por quê? Presença de grande umidade da maior bacia hidrográfica do planeta. Estou me referindo à bacia Amazônica. E a região é cortada pela linha do Equador. Grande luminosidade, grande umidade, enorme biodiversidade. Lembre-se de um fenômeno marcante nesta região, a evapotranspiração. Evapotranspiração, sim. Evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta. Transpiração dos animais e vegetais, gerando uma chuva rápida, porém com grande volume. A chuva convectiva, que você chama aí de maneira mais carinhosa de chuva de verão, temporária, toró, pé d'água, tromba d'água. Então está certo ou errado a letra A? Está correta. Já encontramos a resposta, a resposta letra A. Olha B, a Amazônia Legal é uma região da América do Sul que corresponde a área de influência da bacia do Rio Amazonas. Não. Por que não? Se fosse a área de influência da bacia, ela extrapolava o Brasil. Eu quero lembrar que a Amazônia Legal, ela foi concebida no governo de Vargas por meio da lei 1806 do ano de 1953. Ok? Então essa aqui, ó. Não pode ser. O bioma Amazônia tem predomínio de formações arbustivas? Não, meu querido. É uma formação arbórea. arbórea, vegetação de grande porte. Não é arbustiva, é arbórea. Então, a C também está errada. A Amazônia Legal abrange todos os estados da região norte. Beleza! E é definida como conjunto de ecoregiões com fauna, flora, dinâmica e processos ecológicos similares. Le pergunto, abrange todos os estados da região norte? Sim. De acordo com qual divisão? Como assim, professor? É de acordo com a divisão de Pinchas? Aí está errado, porque o Pinchas, ele não fala de região norte, ele fala de Amazônia. De acordo com a divisão de IBGE, qual divisão de IBGE? A de 41? A de 45? A de 69? De 88? Não sei. Ou de acordo com a divisão de Milton Santos? Que também não fala região norte, ele fala Amazônia. Então, eu não sei a referência. Errado. A PAM Amazônia representa mais a metroteiro nacional? Sim. Sim. Na verdade, quase a metade, mais não. E abrange o Acre com a Amazonas ou Amapá, Pará, Condônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Pato Maranhão. Só que a PAM Amazônia não é só isso aqui. Isso aqui é Amazônia legal, se eu não estou enganado. Sim, Amazônia legal. Está faltando os outros países. Então, a resposta de fato, anote aí, resposta letra A. Ok? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte. A Amazônia legal perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021, meses em que se mede a temporada do desmatamento. A taxa é 57% maior que a da temporada passada. Além de ser a pior dos últimos 10 anos, aponta o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon. analise as afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte. Espécies de animais e vegetais ameaçados de extinção. Sim, isso é verdade. Tanto é que está colocando aqui, são consequências do desmatamento na Amazônia. Legal. Amazônia brasileira. o indicado apenas em qual item? Esse primeiro item está o quê? Verdadeiro. Olha como é que a gente trabalha essa questão. Se este primeiro item está verdadeiro, eu já vou descartar a letra 6 e a letra E. Ok? Empobrecimento do solo. Sim. Gente, olha nos meus olhos. Um solo pobre, um solo desmatado, é um solo mais susceptível à erosão. Por quê? Devido ao fenômeno de lixiviação. O solo, ele está o quê? Exposto. Vai acontecer com mais intensidade a lixiviação. Lixiviação, lavagem dos solos pelas águas da chuva. Então pode acontecer a lixiviação. A lixiviação, ela promove a laterização. Pega aquelas cangas ferruginosas, né? Que ficam na superfície e levam para camadas mais profundas enrijecendo o solo. Isso é chamado de laterização do solo. Então está verdadeiro ou está falso? Está verdadeiro. Então a 2 está verdadeira também, olha que interessante. Se a 1 e a 2 estão verdadeiras, quem que eu já dispenso de quem vai embora? A letra D. A D foi embora. Ok. Ok. Vamos lá então para a 3. Construção de hidroelétricas. Gente, para construir hidroelétricas, quais são os pré-requisitos? Me ajuda. Primeiro é pré-requisito. Rios caudalosos. Ok. Segundo pré-requisito. Rios perenes. Não secam. Terceiro pré-requisito. Relevo acidentado. Região. Tem rios caudalosos? Sim. São Perenes? Sim. Só que a região não é marcada pela presença de Panalto. A região é marcada pela presença de? Malícias. Então essa aqui está falsa. Se ela está falsa, eu já encontrei a resposta, que é a letra A. mas vamos confirmar. Expansão do agronegócio. Aumento do aquecimento global. A expansão do agronegócio não é uma consequência do desmatamento. Pessoa? Peraí, é uma consequência sim. Não necessariamente. Eu posso promover desmatamento para a mineração. Então essa aqui, ó. Falsa. mas no momento que eu tenho a diminuição da floresta, eu vou ter o aumento do aquecimento global. Um, dois e cinco. Resposta letra A. Então está aí, meu querido, minha querida. Fizemos aí uma questão bastante interessante, grande responsabilidade. Espero que você tenha gostado. este é o projeto edital em questões para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Abraços, beijo no teu coração e até o próximo encontro. Que esse encontro seja breve. Tchau, tchau e até lá. Tchau.